No retorno das férias, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, mobilizou sua equipe de trabalho e já iniciou a abertura do prolongamento da Avenida da Coeb, que vai interligar os bairros Luísa Queiroz ao Conjunto Pampulha. A avenida era um sonho da comunidade. Para a gente que mora aqui em cima, como eu, que não tenho transporte, ando mais a pé, é bom demais. É perto, porque eles atravessaram a ponte aqui e agora que estão rebaixando a ladeira, vai ficar melhor ainda. O país aqui vai beneficiar o nosso bairro, que estava precisando muito. Vai ficar 100% com o nosso bairro. Uma ponte sobre o riacho do Itapecuruzinho também foi construída para receber o fluxo da grande avenida, que está sendo aberta. Ela vai permitir que os moradores diminuam o trajeto para irem ao centro de Caxias. O pessoal daqui vai deixar de andar, aumentar 3, 4 quilômetros, indo pelo Itapecuruzinho e ligando direto, saindo em frente à rodoviária. Quer dizer, é uma obra de uma envergadura enorme para a população. Só quem mora aqui no Luís Aqueróis sabe da importância dessa obra. Era um sonho antigo em que essa população conclamava a todos os prefeitos que por aqui passavam que interligasse o bairro Luís Aqueróis em um caminho mais excessivo e mais próximo dos bairros centrais. E é isso que nós estamos fazendo. Durante a visita às obras, o prefeito Fábio Gentil destacou a valorização dos professores ao antecipar o salário da categoria. Deixar palavras é muito difícil. Qualquer palavra que venhamos a citar se torna pequena diante dessa classe majestosa que são os professores. Só temos que agradecer a cada um de vocês, parabenizando, pina a Deus, que possa abençoá-los. O prefeito ainda visitou a rua Porto da Pólvora, a rua São Pedro e o andamento das obras da praça em frente ao Cemitério dos Remédios, que servirá para eventos religiosos e seculares. Nós precisamos estar sempre próximo da comunidade, sempre próximo do povo, nos bairros. E assim, além de vistoriar as obras, nós estamos lançando novas obras. E com isso, beneficiar a cidade de Caxias. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer!